Você já parou para pensar que a chegada dos portugueses à Índia inaugurou um momento muito especial da história mundial? É de fato o descobrimento da Índia Descobrimento esse que está conectado ao comércio entre Portugal e Oriente que intensifica as relações comerciais intercontinentais e confere um fôlego extra para o desenvolvimento do mercantilismo E quando eu digo descobrimento, eu estou fazendo uma referência a dilatação ou a formação do Império Português que incorpora territórios na Ásia, na África e na América porque todos nós sabemos que a história da Índia é uma história milenar e são essas relações entre Portugal e Índia construídas a partir do feito de Vasco da Gama que demonstram quão rica é a cultura e a história da Índia apresentadas ao mundo ocidental através desse intenso comércio Se você quer saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo de história comigo Eu sou o professor Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história Em 1498, durante o reinado de Dom Manuel I, conhecido como O Venturoso Vasco da Gama o navegador português chegou a Calicut, na Índia motivados pelo interesse econômico comercial que chegaria a partir da venda de especiarias conseguidas lá no Oriente Os portugueses foram os primeiros europeus a chegar navegando até o continente asiático e estabeleceram inúmeras feitorias nas regiões de Coxim, Cananor, Cranganor, Tanor e Colão além de Calicut E todos esses esforços fizeram com que o interesse português nessa região se materializasse através da criação do estado de Goa, fundado em 1512 E até meados do século XVI, os territórios de Dio e Damão também foram anexados por Portugal criando assim o estado português na Índia E o mais interessante é que mesmo diante de tantas transformações e inúmeras mudanças políticas e econômicas dos anos seguintes o estado português na Índia existiu entre o século XVI e o século XX E até mesmo a União Ibérica, a dominação holandesa e a influência inglesa na política portuguesa não foram suficientes para abalar essa estrutura E mesmo com a perda de alguns territórios, o estado português na Índia resistiu Mas vale a pena lembrar que o nome genérico Índias faz referência a toda essa região do Oceano Índico E a construção do que historicamente ficou conhecido como Índias faz parte dos interesses ambiciosos do infante Dom Henrique responsável pelo início da exploração marítima portuguesa Contudo, foi no reinado de Dom João II que os navegadores Diogo Cão e Bartolomeu Dias passaram a dar forma ao Império Marítimo Português O atraso da Espanha no desenvolvimento das grandes navegações forçou os exploradores castelhanos a navegarem em direção à região oeste que culminou com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492 E a conquista espanhola foi suficiente para inaugurar um novo momento da diplomacia entre Portugal e Espanha, os dois maiores países as duas maiores potências político, econômico e marítimas daquela época Assim foi assinado o Tratado de Tordesilhas em 1494 que garantia a hegemonia portuguesa na navegação em direção às Índias e ainda uma posse significativa sobre o território do continente recém descoberto pelos espanhóis, a América e esse território, no caso, deu origem ao que hoje é o Brasil Porém, Dom João II faleceu ainda em 1495 e não teve sequer notícia da chegada dos portugueses à Índia através da navegação A viagem e a chegada de Vasco da Gama às Índias conferiu a Portugal a dominação dos mercados orientais que buscavam anil, ouro, prata, marfim e especiarias como pimentas, gengibre, canela, cravo, açafrão, cúrcuma e cardamomo Mas essa relação não foi nada harmoniosa já que os indianos resistiram à presença portuguesa Contudo, esse não foi um fator que desestimulou os navegantes portugueses uma vez que os lucros estimados com a venda desses produtos giravam em torno de 6.000% um lucro altíssimo até para os dias de hoje E isso explica o motivo de, mesmo em situações de conflito Vasco da Gama ter retornado às Índias em algumas outras oportunidades E esse processo de dilatação da fronteira de Portugal e a formação do Vasco Império Português fez Dom Manuel I adotar em 1499 o título de Rei de Portugal e dos Algarves de Aquém e de Além Mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista e da Navegação e Comércio da Etiópia, da Arábia e da Índia E se até agora esse vídeo já te ajudou a entender o que foi a formação do Estado Indiano Português aguarde que tem muito mais até o final Mas não se esqueça que para eu gravar mais vídeos com essa temática o seu apoio é fundamental Então deixe seu like, seu comentário compartilhe esse vídeo com amigos nos grupos de WhatsApp e Telegram com pessoas interessadas nesse tema Esse apoio não custa nada para você mas me ajuda demais no engajamento desse vídeo e também aqui do canal E se essa é a sua primeira experiência aqui no canal inscreva-se assim você passará a fazer parte dessa comunidade histórica e não perderá nenhum conteúdo que eu posto aqui Recado dado vamos voltar para o vídeo A região de Goa, portanto se tornou o centro da ocupação e dominação portuguesa na Índia a partir de 1510 E isso aconteceu logo após a batalha e a vitória do navegador português Afonso de Albuquerque contra os otomanos Localizada no oeste da atual Índia na costa do Mar da Arábia Goa foi a capital do Estado Português na Índia por mais de 400 anos e por isso a língua portuguesa ainda é presente na região Goa já era uma importante região comercial pois articulava e movimentava grandes rotas comerciais com os árabes e essa característica da região pode ser notada na descrição feita pelo cronista português Duarte Barbosa no ano de 1510 que dizia assim Goa é habitada de mouros honrados muitos deles estrangeiros de muitas partidas eram homens brancos entre os quais além de muitos ricos mercadores que ali havia eram outros lavradores a terra por ser de muito bom porto era de grande trato onde viam muitas naus de Meca e de Adem Hormuz, Cambaya e Malabar é a cidade muito grande de boas casas bem cercadas de fortes muros torres e cubelos ao redor dela muitas hortas e pomares com muitas formosas árvores e tanques de boa água com mesquitas e casas de oração de gentios a terra é toda ao redor muito aproveitada do reino de Hormuz vem aqui cada ano muitas naus carregadas de cavalos e de todos uns e outros ganham nisso muito e assim eu rei nosso senhor que de cada cavalo tem 40 cruzados de direitos e assim os objetivos a longo prazo dos portugueses era transformar Goa em uma extensão de Lisboa após a completa expulsão dos muçulmanos no ano de 1553 por isso nessa época nessa região foram construídas inúmeras igrejas católicas justamente para perpetuar o catolicismo no oriente além de muitas feitorias e muitas fortalezas portuguesas que serviriam para defender a região contra possíveis ataques estrangeiros se você é um grande fã de história assim como eu também sou que tal você utilizar camisetas históricas no seu dia a dia mas você não sabe onde encontrar essas camisetas com temáticas voltadas para a história então eu vou te apresentar a Overlord Store uma loja sensacional com as camisetas mais legais sobre a história do Brasil e do mundo lá você vai encontrar essa camiseta que eu estou usando mas também dezenas de outras estampas e eu tenho um presente para você caso você adquira o seu produto na Overlord Store utilizando o cupom TULUXESHSTOR escrito em maiúsculo e tudo junto você vai ter 15% de desconto na compra de suas camisetas e isso não é sorteio é um belo de um desconto para você se vestir com temáticas histórias no seu cotidiano então assim que esse vídeo acabar corra na Overlord Store escolha as camisetas que você mais gosta e faça a sua compra e para facilitar ainda mais a sua vida eu vou deixar o endereço aqui na descrição desse vídeo lembrando que toda vez que alguém usa esse cupom e compra uma camiseta me ajuda a manter o canal e a produzir mais vídeos como esse mas apesar do longo período de dominação portuguesa a cultura milenar indiana se manteve mesmo recebendo estímulos diversos dos portugueses como a construção de igrejas e conventos como foi o caso descrito aqui em Goa a resistência indiana existiu até o momento em que essa região tornou-se de fato independente primeiro da Inglaterra em 1947 com o surgimento da União Indiana depois de Portugal quando os territórios de Goa, Damão e Dio que pertenciam a Portugal foram anexados pela União Indiana no início da década de 1960 sendo posteriormente reconhecida a soberania indiana como Estado-nação livre e assim chegou ao fim o Estado Indiano-Português se esse vídeo te ajudou de alguma forma registre aqui o seu nível de satisfação ou então deixe uma pergunta sobre qualquer tema histórico usando a hashtag Pergunte ao Professor eu vou ficando por aqui mas vou deixar uma recomendação de um vídeo que eu já gravei sobre as feitorias portuguesas meu nome é Bruno Tulux e o meu objetivo é te ajudar a entender a história valeu gente e até a próxima tchau 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 tchau